Do lado do sul da ilha Yumi, é uma planície aberta. A gente vivia lá em paz na época dos nossos antepassados. Mas um dia, o clã do Neroi apareceu do nada. E eles começaram a atacar os ratos. Então fugimos para a montanha norte, para evitar o Neroi. Mas é um lugar acidentado e rochoso, e é pouca comida também. Nós achamos que Neroi não viria atrás de nós, mas... A gente estava errado. O que vamos fazer?